Olá pessoal, e hoje vamos jogar um joguinho para matar e dar um pouco de tiro Eu vou dar o carregamento, olha, hoje carregou rápido Vambora, 3 gêmeas, 3 gêmeas, vambora Estamos aqui, 3 gêmeas, e vamos acabar com esses caras, já matei um A minha amiga matou outro, eu matei mais um Vambora, atira naquele cara, porque ele tá doidão, acho que ele bebeu um pouco Atira, atira Atira Platina, 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 platina Eu vou morrer, platina Vou morrer, platina do céu Tô me curando A gente, se você não me desculpa aí, é porque tá passando água com a LED aqui na TV, entendeu? Tô não Tô não Tô não, tô bem Com os caras, né, que eu tô fazendo vídeo E morri, odeio daquele cara, que ele é forte, que escoe E vamos ganhar, só ninguém da minha equipe morrer, que a gente ganha Vamos, aê, vambora Segura, pinhão Ah galera, se vocês tivessem me perguntando como que eu já sei jogar tanto Se vocês querem começar, é porque eu joguei um pouquinho off, entendeu? Valeu E agora, vamos galera, pra mais uma rodada Caramba, eu consigo aquele personagem do outro, pra quem jogou, viu? Vamos lá Vamo lá Hum, é tão útil Seu que esse é tão útil Por que é como que carrega ele, que pra gente ficar feliz, né? É mais fácil Ó, matei dois antes de morrer, que lindo Ale прям E Matar, 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 matar O que é isso aí? eu fui o que mais foi útil na partida eu tô me sentindo muito chão, cara, vambora, segura, pinhão, que o negócio tá muito louco, os caras são muito platina, ó, pega o personagem do urso, papo, vambora, ó, gira, 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 pega o personagem do urso, ó, ele tem um ursão, tá, como especial, eu fico isso aqui, ó, isso é útil, tá, isso é útil, tá bom, eu não pego a coisa tua não, isso é útil vambora que eu quero jogar gente, depois dessa parte daqui acabou, viu ai, pra quem tá se perguntando cadê a meta, eu vou falar no final do vídeo mas tem um antes de morrer ai, 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 ai Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, agora tchau. Vejo vocês no próximo episódio. Ah, e a meta de likes hoje é 50 likes. Porque, né, é um canal iniciante. E... Tchau.